Cadernos da Direito Rio é como se fosse o nosso diário de bordo. Desde que nós criamos a escola, nós criamos esses cadernos para registrar as experiências nossas e os grandes temas, não sobre direito, mas sobre ensino e mercado de trabalho. Então, aqui tem alguns artigos clássicos que nos orientaram muito. Tem Santiago Dantas, que é um clássico sobre a crise do ensino político. Tem o texto do Ter Sampaio Ferraz, de reformar o ensino ou reformar o modelo. Tem o texto do Alfredo Lamifilho, sobre o que é o Cepede e qual era a experiência do Cepede. Tem um texto, esse já não clássico, porque é meu, mas enfim, alguma coisa experimental, em que eu uso Paulo Freire, o pernambucano Paulo Freire, que tinha a ideia de caso gerador. E faço um mix do case study americano com o caso gerador de Paulo Freire, como se esse fosse um método da nossa escola. O que é isso? Nós temos que fazer casos, discussões, debates, mas com base na realidade brasileira. De modo que, na realidade brasileira, a pessoa descubra o Brasil a si próprio e o seu direito. Isso é um pouco o que está aqui nesses cadernos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto